Tudo bom meus amigos, como estão? Hoje eu queria fazer um vídeo Primeiramente eu vou dizer que eu estou revoltado Com o fato que me aconteceu hoje de manhã Mas isso aí eu vou deixar para o decorrer do vídeo Eu ia aproveitar hoje Gostaria de mostrar para vocês Esse iogurte ou sobremesa como alguns chamam Que é o Changdeu É um creme de chocolate com chantilly em cima É muito bom, é gostoso Tem três sabores Tem chocolate que é esse que eu mais gosto Café e se eu não me engano Leite condensado Já provei antes várias vezes Vivia quase comendo isso aqui Muito bom Mas depois de um tempo saiu do mercado Agora voltou de novo E vamos ver se é o mesmo gosto E vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Ó Parece que ele veio até um pouco mais maior Do que antes Ele tem um aroma muito bom de chantilly Com O chantilly Chantilly em cima Em cima, essa parte branca Esse e aqui o Apache Chocolate Maravilhoso Legitimo gosto de chocolate mesmo Bom, e como eu estava falando Me acordei Cheguei hoje de serviço Por umas 5 da manhã E como costume Eu peguei e fui dormir um pouco Que eu passo a noite de ter acordado Devido ao meu trabalho Que eu sou vigilante E E E aí Cheguei em casa 5 E fui dormir 8 horas Né, hoje é domingo Não 7 horas Houve um batido na porta, né Estava sozinho E a minha esposa também trabalha Né E E aí Uma Irmã Irmã Uma conhecida minha de igreja Faz uns Desde 2012 Que eu não vou na igreja Às vezes eu passo lá Pra ver alguns Conhecido amigo meu Mas não Sem compromisso Sem Ficar pra reunião Simplesmente Passando calçada Se eu vejo um Vou lá Óbvio É Vou lá, né Eles Me veem, me chamam Cumprimento Que é que eu fico Mas eu não fico Não sou mais Esse negócio aí Não Acredito mais Em Sistema religioso Mas vou lá Converso com eles Tudo Né Não Tendo tiras de lá Né Ele é pelo contrário Eles que querem Me forçar A ir de volta Né Mas não adianta Depois que o cara Ver a verdade Com essa verdade Ver os erros Não tem como voltar mais A menos que o cara É muito Tonto pra voltar Pra um lugar Que tem Tá cheio de erro Né Que é o sistema religioso Eu não tô falando Da igreja Eu não tô só falando Da igreja Protestante Que é Evangelica Eu tô falando De todo o sistema Tudo Que é Envolve religião Né Claro Tem uns que são Mais ou menos Né Mas Não 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 condiz com a palavra Com a verdadeira palavra E E aí Sete horas da manhã Né Sete horas da manhã Acaba batendo na porta Né Eu Né E Pior que é daquelas Pessoas chatas Que Que Fico insistindo Né Aí eu fui lá Viu o que que era Eu achei que podia Estar alguém passando mal Né Mas Graças a Deus A voz já deu alta De novo No hospital Né E E E aí Fui lá ver O que que era De repente Né Alguém passando mal Alguma coisa Aconteceu E era Pessoa Essa pessoa Que era Minha conhecida Da igreja Né Tentando fazer Que eu voltasse Pra Pra igreja E Eu expliquei pra ela Que não tem como voltar Que Que não tem como voltar Que não existe isso Que Que A igreja Não condiz com as coisas De Deus Né E é só analisar É só pesquisar As coisas Né E Eu tava Né E Se vocês olhar Também É Eu não queria fazer esse vídeo Porque É uma coisa delicada Né Mas é que me revolta Isso aí Eu não consigo Guardar Né Não consigo Me revolta Por quê? Porque tá escrito na Bíblia Que A própria Bíblia Se 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 Contra disso Tipo assim Ó Perguntei pra um tio Meu que era pastor Da assembleia Né Falecido hoje É Há uns Cinco anos E Eu perguntei O tio O senhor que é pastor Me diz uma coisa Tá lá na Bíblia Escrito lá Eu ainda tava na igreja Né Mas já tava Abrindo os olhos Pros erros Me diz uma coisa Tio Tá escrito lá na Bíblia Assim ó A Arca A Arca da Aliança Né Deus fez a Arca da Aliança Lá E E E aí tinha Um Um grupo de pessoas Né Que só Só eles podiam pegar A Arca da Aliança E aí Tem um Uma passagem Eu não lembro Não Não prestei atenção Não preste atenção Na Na Certas histórias Assim né Pra mim Até a Bíblia É um conto de fada Também né Como diz Porque se tu olhar Tenta entender Isso que eu tô Tentando falar Se Deus criou A Arca da Aliança Tá na Bíblia A Arca da Aliança É E lá na E tinha um grupo Que ele escolheu Pra Pra carregar A Arca da Aliança Né Aí o que aconteceu Num determinado local No tempo da história Essa Arca Chegou a Querer Cair no chão Né Numa Carroça Uma Galera Ela tentou Que ela Quase caiu E um senhor Né Um 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 senhor Lá Da Bíblia Lá Né Como é Daquele tempo Lá Né Tentou Eu não lembro O nome dele Mas só procurar Na Bíblia Que tá lá Foi ajudar A A não Derrubar a Arca A segurar a Arca Pra não cair E ele morreu Né Aí eu digo assim Ó Se Como é que Deus Pode ter matado Um cara Por ele tentar ajudar A não derrubar A A Arca Né E Aí tá Seguiu a história Né O cara morreu Seguiu a história Aí Vieram um grupo De ladrão Um grupo de ladrão E roubar Roubou a Arca Que até hoje Ninguém encontra Segunda história Né Como é que Deus Permite isso Por que aquele grupo De ladrão Não Morreu Né Porque Se um foi ajudar E morreu Por que que o outro Os outros foram roubar E conseguiram roubar Né Meu tio pastor Né Ficou assim É Pois é São mistérios Não são mistérios Isso aí é um conto Isso aí é uma coisa Que se contradiz Né Como é que Funciona esse negócio Aí Né E várias outras Contradição Também Né Várias outras Contradição Tipo assim Deixa eu ver se eu me lembro De alguma outra Da bíblia Né É Ah são tantas Que Que a gente acaba até Se perdendo Se esquecendo Né Tipo assim As guerras Que tinham lá Como é que Deus Permitia Matar Se hoje em dia A gente diz que Deus é É É bondade É É Ele perdoa Né Muita gente diz Né Principalmente os católicos Né Tem passado na bíblia Lá Tem uma Que eu me lembro Lá Que Dizia assim Que Tinha um monte Lá E um profeta Em cima Do monte E as tropas Iam Né Não sei se De romano Mas de repente Era E Deus fazia Lançar fogo Deus fazia É Muito É Matava Aqueles Que vinham Para pegar Eles E Né Até que Um disse Sim Para o Rei Eu acho Meu senhor Eu não vou Lá Porque Em pontos Para lá Está feia Coisa Eu não quero Morrer Né Está lá É só Pesquisar Quem tem Bíblia Sabe O que eu estou Falando Né E Gente É uma coisa Assim Muito O pessoal Tem que Está Não é à toa Que segue E outra coisa Essas igrejas Gente Igreja Eu vou chegar Eu vou falar Na Nas religiões Que eu já fui Eu estou começando Agora Por 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 Protestante Porque Uma coisa Que aconteceu Hoje Né Coisa Que Me incomodou Né Pô Todos Todos Meus conhecidos Meus familiares Sabe Que Eu fico Irritado Quando Acordo De manhã Principalmente Quando eu passo Quando eu passo De serviço Sim É um serviço Estressante Fica Noite De ter acordado Por mais que São dois anos Né Mas o cara Ainda Né E Cara É horrível Isso aí Essas igrejas Aí Gente É uma lavagem De dinheiro Eu sei De pastor De pastor Conhecido Na mídia Que chegaram Com cheque Lá Na Na receita Lá Com Milhões Lá De coisa E Pra Não declaram Né E Eles nem querem Que Entrem No Na pauta Do 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 Senado Lá Pra As igrejas Declararem imposto Porque senão Vão ver as lavagens De dinheiro Né Muita igreja Vai cair Isso aí E E E Aí Chegou lá E disse Não Isso aqui É Esse cheque Que De De Quantos Milhões É É Dizmo E Oferta Né E Colou Né Gente Esse negócio De Dizmo E Oferta Né Que Claro Né Quantas Pessoas Passam Por Lá Eles Não Têm Uma Contagem Né E Gente Pedindo Pastor Pedindo Pra Pessoas Da Casa Induzindo Chega A ser Até Um Negócio De Como Uma Hipnose Uma Acho Que É Esse O Termo Certo Ali Hipnotiza A gente Induz Pra A gente Dar Né Eu Já Dei Dinheiro Me Arrependo Até Hoje Graças A Deus Nunca Foi Grande Contia Né Mas Um Centavo Que Eu Desse Pra Mim Já Já Que Eu Desse Pra Eles Lá Já Já Era Ruim Né Porque Depois Que A gente Vê As Coisas Eu Já Vi Pastores Na Época Né O Tinha Sino E Privé Terminava A Reunião Né Eu Ficava Lá Na Igreja É Pra Arrumar Algumas Coisas Né Porque Eu Na Época Eu Tinha Uma Empresa De Precedor Serviço E O Pastor Me Contratou Contratou Mal dizer Né Porque Pagava Bem Menos Que Orçamento Mas Como Era Para Deus Né Eu Aceitava E Ficava Lá de Noite Para Trocar Trocar As Luzes Do Salão Algumas Fluorescentes Queimadas Só Que Não Podia Trocar De Dia Porque Tinha Que Montar Coisa E Ele Abriu Para Mim Uma Concessão Uma Exceção Né Vamos Diz Assim Para Mim E Outro Ficar Lá A Noite Quando Tinha Que Trocar As Lâmpadas E Geralmente Eu Fazia Isso No Sábado Que Era Mais Tranquilo Trás Do Altar Tinha Um Quarto Que Era Para Um Pastor Que Chegava De Viagem Que Era A Sede Principal Alguns Passaram Chegando De Viagem Outros Que Já Moravam Lá E Não Tinha Casa Não Era Da Cidade E Tinha Quarto Lá Cama Roupeiro Televisão Não Tinha Internet Não Tinha Cara Isso 2012 Acho Que Tanta Tecnologia Que Tem Agora Tipo Sei Lá Mas Tinha Televisão Com Antena Se Não Me Engano Era Net Eu Acho Um Canal Era Canal Bom Que Tinha Eu Não Lembro De E Tinha Filme Pornô E Eles Olhavam E Cara Depois Fui Ganhando Confiança Deles Viu Que Eu Não Ia Falar Nada E Eu Não Falei Até Hoje Porque Né Por Sei Lá Porque Né Tem Coisas Que Tendém É Bom Falar Que Se A Gente É Muito Perigosa Não Estou Dizendo Em Termo De Oração Não Eles Estão Dizendo Para Acabar Com O Cara Assim É Rapidinho Se Tem Mais Dinheiro Que O Cara E Eu Graças a Deus Não Me Lembro Nem Quem É O Nome Eu Sei Que Era Pastor E Vi Video Pornô Via Bebinho Atrás Do Altar Né E Eu Vi Assim Aí Uma Vez Eu Falei Para Um Amigo Amigo Meu Esse Que Me Ajudava Lá Falei Tu Tu Vê Esses Cara Olhando Por No E Bebendo E Esse Meu Amigo Muito Fanático Muito Alienado Pela Igreja Disse Não Mas Eles Vão Se Ver Com Deus Não Sei O Que E Eu Aí Foi Quando Comecei A Abrir Os Olhos E Comecei A Analisar As Coisas E E E Isso Não Acontecia Só Naquela Igreja Só Naquela Naquele Nome Da Igreja Acontecia Em outras Também Que Depois Mais tarde Eu Conto Reforçando A Minha Teoria Da Minha Teoria E Aí Ele Disse Não Eles Vão Se Vê Com Deus Tu Não Pode Olhar Para O Homem Não Sei O Que Mas Não Adianta Gente Onde Tá Aquilo Ali A Unica Coisa Que Acredito Na Bíblia Que Eu Tinha Falado Em Deus Matar As Pessoas Ninguém Sou Domingo Morra Né Gente Porque Aquilo Ali Era Um É O Brasil Hoje Né Então É Tem Que Putaria Tinha Putaria Promiscuidade Né Tudo Né Sonofilia Pedofilia Naquele Tempo Né E Deus Foi Lá E Acabou Com Aquilo Né Só Que Não Sei Por Que Voltou Né Espero Que Né E E Aí E E Aí Eu Pense Assim Ó Se Eles Bebem Atrás Do Altar Em Cima Do Altar Mais Atrás Bebem E Não Sei Se Fumam Não Lembro Se Tinha Cigarro Mas Bebinho Vinho É Depois Logo O Bispo Falou Que Era Autorizado A Beber Vinho Que Ele Mesmo Bebia Né Uma História Que Teve E Aí E Aí O Se eles Bebem Se eles Olhem Foi um Pornô Né E Provavelmente Faz outras Coisas Também Né Deus Não Tá Ali Deus Não Pode Permitir Que Ele Ainda Em Cima Do Do De Um Altar Né Que Era Pra Ser Sagrado Né Então Eu E Outra Meu Primo Que Era De Outra Igreja Né Que Não Tinha Nada A Ver Com Essa Que Eu I Veio Aqui Santa Maria Né E Ele De Outro Lugar E Ele Falou Assim Pra Mim Primo Pra Mim Primo Vamos Nas Casas Das Primas E Eu Disse Pra Ele Assim Olha Que Eu Sei Tu Não Tem Prima Aqui Só Eu Ten Né Da Par Do Pai E Ele Não Vão Nas Casas Das Primas Não Sei O Que Eu Na Minha Genuidade Meio Né Aí Quando Eu Falei Segunda Vez Entendi Que Ele Queria Na Zona E Eu Falei Tá Mas Tu Não É Da Igreja Vai Queria Na Casa Das Primas Conhecer A Tia E Ele Né Mas Aqui Ninguém Me Conhece Ninguém Sabe Quem Eu Sou De Fato Mesmo Né E Isso Prova Minha Tese Que Né Que Essas Igreja E Não E Quantas Outras Também Que A gente Vê Coisa Errada Até Na Televisão Mesmo Depois Que A gente Abre Os Olhos A gente Não Assiste Aquilo Como Uma Benção Uma Uma Palavra De A gente Vê Aquilo Ali Que A gente Vê Os Erros Depois A gente Pesquisa Eu Levei 2012 2013 2014 2015 Eu Levei Uns 12 2 3 4 5 Levei Uns 4 Anos É Uns 4 Anos E Ainda Estou Né Uns 4 Anos Estudando E Pesquisando Pra Ver Pra Me Chegar E Dizer Que O Sistema Todo Sistema Religioso É Errado Né E Né E Fora Outras Coisas Também Que São Muitas Coisas São 4 São 20 Anos Não Deixa eu Ver São 16 18 Anos Dentro Da Religião Né Embora Do Sistema Religioso Embora Em Outras Como Eu Disso Eu Já Fui Batuqueiro Filho De Santa Já Fui Espírita Já Fui Evangelico Católico Uma Judeu Convidado Pra Maçonaria Só Maçonaria Eu Não Fui Né Pesquisei Pra Ver E Não Fui E E É Isso Né Gente Aí Então Tem Muita Coisa Errada Dessas Dessas Religião Dessas Negócios E E A Pessoa Tem Que Ver Analisar Né Gente Tem Que Pesquisar Né Por Exemplo Sim Onde É Que Tá Na Bíblia Que Tem Que Tem Que Tem Por 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 Uma Das Coisas Mais Famos Aconteceu É Tijolinho Consagrado Né É Lencinho Ungido Né A Onde Que Tá Isso Aí É A Chave Da Casa Própria Que Parece Mais O Silvio Santos Lá Né A A Mão Ungida Né Vários Outros Que Tem É Como Que Diz Propósito Que Tem Pra Fazer Né Não Existe Uma Coisa Dessa Não Existe Um Base Na Bíblia Por Mais Que A Bíblia Seja Pra Mim Seja Uma História Que Nenhuma Outra Né Tem Algumas Coisas Que Eu Acredito Na Bíblia Mas Muito Pouco Né E Que Ainda Me Deixa Com Dúvida Talvez Um Dia Descubra Que Aquilo Ali É Verdadeiro Essas Que Eu Acredito Ou Que Seja Falso Que Né E Tem Muita Coisa Ali Gente Muita Coisa Que Tem Tem Evangelico Que Acho Que A Bíblia Cai Do Céu Com Capa E Fecho Né Eu Perguntei Pra Uma Uma Coisa Da Minha Lá Na Igreja Lá Falei Pra Assim Onde É Que Vem A Bíblia A Bíblia Vem Da Palavra De Deus Tá Mas Quem É Tete A História Da Bíblia E Ela Não Aceitou E Era Muito Mais Tempo De Igreja Que Eu E Eu Hoje Graças a Deus Consegui Me Libertar E Pro Movimento Laico Onde Assim Ser Laico Que Não Existe Um Movimento Laico Porque Não Tem Líder Mas Ser Laico Sim A Pessoa Que 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 É Laico É Diferente Do Ateu Ateu Não Acredita Em Nada Eu Já Acredito Em Deus Né Em Deus Né Isso É Isso Aí Eu Acreditar Em Deus Não Tem Um Líder Religioso Acreditar No Líder Religioso Né Como Dizem Que Líder Religioso Pastor Que Tinha Né Tô Acredito No Pastor Né Tô Acredito No Pastor Eu Acredito Em Pastor Um Cara Mais Pecador Que Eu Porque Ele Engana E Ele Sabe O que Está Enganando Ele Sabe Agora Não Tem Um Pastor Que Não Sabe O que Está Enganando Porque É Cara Se Eu Quisesse Ser Pastor Do Hoje Para Amanhã Eu Ficava Rico Porque O que Que Pastor É Só Enganar Cara Eu Estava Vendo Um Pastor Nesses No Face Ele Dizendo Assim Vamos Por Assim Um Nome Um Bet Bet Eu estou Vendo Que Na Tua Vida Que A Partir Da Manhã Por que A Partir De Agora Mas É O que Eu Ouvi A Partir Da Manhã Sua Vida Vai Melhorar Vai Ter Uma Benção Para Você É Suas Vai Ter Muita Luta Vai Ter Muita Vitória Cara Quem É Na Vida Uma Pessoa Não Tem Luta E Não Tem Vitória Ao Tua Tua Vida Vida Vai Melhor Eu Tô Vendo Deus Tá Me Mostrando Que A Partir Da Amanhã Tua Vida Vai Melhor Pega Essa Benção E Ainda Fala Umas Línguas Tipo É Muito Fácil Falar Em Língua Só Treinar Um Pouquinho Deixa Ver Se Eu Me Lembro Uma Vez Eu Passei O Pastor Para Trás Em Língua Fale Assim Pele Cantro Rabro Charama Cantro Bom Eu Tô Meio Destreinado A minha Dicção Mas É Mais Ou Menos Nessa Linha E Ainda Jogo Essas Língua Do Espírito Santo E Digo Que A Tua Vida Vai Melhor Que A Partir Da Amanhã Tu Vai Crescer Mas Vai Ter Muito Desafio Pouquinho É Que Pelo Amor De Deus Gente E As Pessoas Ficam Lá Assim Ficam É Essa Benção É Minha Que Benção Gente Isso Não É Benção É Jogo De Palavra É Melhor Que Batuqueiro Chega Lá Joga Aquelas Busas Aquelas Pedras E Diz A Mesa Coisa Né É Tudo Uma Armação Tudo Um Eu Fico Chateado Gente Porque Eu Descobri Sozinho Por Que Tem Gente Ainda Preso Nesse 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 Negócio Né Gente De Religião E Coisa E Eu Vou Te Dizer Depois Que Eu Saí Desse Negócio De Religião A Minha Vida Ela 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 Como é Que Eu Diz Assim Ela Ficou Mais Leve Sabe Não Vou Dizer Que Melhorar Porque Para Melhorar Eu Tenho Que Lutar Para O Melhor Né E Né E Mesmo Que Estava Na Igreja Porque Estava Mais Induzinho E Botava Medo Na Gente Né Mas Hoje A Minha Vida Ficou Leve Fiquei Parece Que Livre De Alguma Coisa Sabe E Só Claro Acreditando Em Deus Né E Meus Amigos Voltei Nesse Mesmo Vídeo Que Eu Estava Editando Eles Né E Lembrei Que Deus Falou Comigo Aleluia Glória Que Eu Não Posso Falar Só Mal Da Religião Eu Tenho Que Contar As Coisas Boas Que Acontecem Nela Porque Por Mais Que Seja Errado Eu Não Posso Ser Omisso De Omitir As Coisas Boas Que Acontecem Nela Mas As Coisas Boas Que Acontecem Dentro Dela Pelo Mundo Que Aconteceu Comigo Não Foram Pecado Não Foram Testemunho Não Foram Óbidos Obra De Deus Né Eu Me Lembro Uma Vez Que Eu Tava Solteiro Né E Tinha Um Pastor Que Queria Que Arrumasse Uma Namorada Né E E E Eu Era Tímido Até Hoje Sou E Fui Lá E Ele Foi Lá Conversar Com Guria 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 Não Era Lá Aquilo Tudo Né Mas Já Que Eu Tava Abulso E Ela Também Né Que Que Custava Com A Benção Do Pastor A A A A A Namorada Né E Eu Já Nunca Fui Muito Apesar De Seguir Nunca Fui Muito Aquela Ovelha Como Dizem 100% Alienada Né Sempre Tive Um Pé Na Frente Outra Atrás Mas Tinha Algumas Ideias E Falei Para O Pastor Para Vamos Lá Pastor Vamos Conversar Com a Guria Vamos Dar Uma Namorada E Aí Ele Pegou E Foi Lá E Falou Com Ela A Guria Aceitou E E Eu Também Mas Aí Que Tá Nesse Mente O Namoro É Diferente Dos Outros É É Todo Um Ritual Né Que Para Min Nunca Colou E Eu Conversava Com a Guria Normal Assim Com Amigo Mas Numa Certa Distância Né Medo Pastor Aquela Coisa Toda Né Temente Ele podia Brigar Tinha medo De que Ele me Botasse No Banco Que Eu Subisse Lá Que Mandasse Subir Lá No Altar E Apontar O dedo Para Mim Como Eles Gostam De Fazer Muito Né E Conversava Com Essa Guria Aí Um Aí Quando Fechou Esquema Lá Né Do Pastor Autorizar Né Ele não Era Pastor Assim Titular Assim Ele Era Terceiro Quarto Uma Coisa Assim Era Um Penca De Pastor Lá Um Querendo Roubar Mais Que Outro E E Aí Eu Quando Fui Dar O Beijo Na Guria Assim Beijo Na Boca A Guria Tinha Um Mal Hálito Não Sei Se Era Problema De Estômago Né E Eu Pensei Assim Puta Que Que Eu Vou Fazer Agora Se Com Esse Mal Hálito Né Aquilo De Reflexo Assim Né E Eu Já Sei Aí Quando Eu Fui Beijar Guria Guria Eu Falei Eu Fui Para Trás E Ela O Que Houve Eu Tô Sentindo Deus Tá Me Revelando Que A Gente Tem Que Esperar Mais Um Pouquinho Vamos Orar Mais Um Pouquinho Mais Uns Dias Pra Que Dê Tudo Certo Né Aí Passou Tempo Né Passou Lá Um Prazo De Dois Dias Pra Ver Se Mudava O Hálito Dela Né Porque Pelo Amor De A Guria Pode Ser Bonita Mas Pô Mal Hálito Estraga As Coisas Né Fui De Novo Aí A Guria Não Tava Com A Guria Não Tava Com Mal Hálito Né Mas Namoro Não Foi Aquelas Coisa Boas Eu Louco Pra Fazer Mais Umas Coisas Mais Né Mas Não Podia Por Cá Da Igreja Né Aí Um Dia O Pastor Chegou Pra Mim Odar É Um Mês Eu Acho De Namoro Tu Tá Namorando Que Ela Falei Tô Tô Graças a Deus Graças ao Senhor Puxando Saco Do Pastor E Ele Assim Tu Não Não Coisou Não Fez Aquelas Coisas Eu Não Vou Falar Aqui Tem Criança Olhando E Eu Não Pastor Não E Ele Aí Ele Permanece Na Fé Eu Tava Louco E Aí Eu Veio Pastor E Aí Eu Chamei Pô Pastor Vem cá Pô O Senhor Não Quer Que Eu Faça Esse Negócio Não É Pecado Diz A Bíblia Que É Pecado Antes Do Casamento Me Diz Uma Coisa Que Eu Vi Que O Senhor Trocou De Carro Ele Tinha Meio Trocado De Carro Um Polo 2011 É Ele É Troquei Para Glória De Deus Troquei E É Zero Eu Vi Eu Fui Lavar O Carro Eu Vi Que Eu Também Lavava O Carro Por Isso Que Eu Tava Em Tudo Que Era Lugar Né Tava Em Tudo Né E Ele Não Claro Tá Sei O Que Mas Eu Não Puxava O Saco Porque Eu Achava Que Fazendo Aquilo Deus Ia Me Me Abençoar Um Pouco Mais Rápido Né Mas Mas Eu Vi Que É Uma Grande Besteira Aí Eu Troquei E E O Carro É Zero Né E Eu Vi Que O Sor Tava Fazendo Um Test Drive Antes No Carro Né É Tava Fazendo Test Drive Pra Ver Se Ia Dar Certo No Carro Sim Sim Pois É Pastor Mesma Coisa Que Eu Né Eu Vou Ter Que Fazer O Test Drive Antes Do Casamento Né Não Mas É Pecado Não Sei O Que Foi Mais A Mesma Que O Carro O So Para Comprar Um Carro Comprou Pra Ver Se Pegou Um Carro Pra Fazer Um Test Drive Pra Ver Se Se A Agradar Com Ele Mesma Como É Que Eu Vou Viver Uma Vida Com Só Quem Viveu Sabe O Quanto É Engraçado E Tem Coisas Boas Também Eu Não posso Dizer Outra Coisa A Pessoa Vai Na Igreja Principalmente Drogado Alcoólatra Viciado Assim Independente Química Eles Vão Ladrão Muitas Vezes Apesar Que Segue No Mesmo Caminho Mas Com Outros A Sociedade Vê Com Outros Olhem Mas Tudo Bem Eu Digo Ladrão Que Vira Pastor Que Mais Tem Mas Assim Eles Já Vi Muita Gente Curada De Usuário De Dependente Químico E Mas Não Porque Deus Foi Lá E Curou Eles Que Foram Lá E Eles Submeteram Aquela Alienação Eles Ficaram Temente Ao Pastor O pastor Fez uma Lavagem Celebral E Eles Ficaram Se Livraram Mesmo Negativamente Pelos Métodos Né Mas Eles Se Livraram Do Vício Então É Uma Coisa Boa Que Tem Que Acontecer Né E Outra Vez Também Já No Tava Saindo Né E O Trocou O pastor Né E O Pastor Veio Fazer Um Um Eu vou Dizer Uma Reunião Pra Ver Quem é Que Tinha O Espírito Santo Né E Eu Nunca Tive Espírito Santo Nunca Entendi O que Era Isso Depois Eu Fui Entender O que Era Falar Em Línguas Né Que Falar Em Línguas Nada Mais Nada Menos Que Um Grupo De Pessoas De Diferentes Línguas Mas Com A Mesma Religião Foram Se Encontrar E Começaram Orar E Começaram A Línguas Porque A Pessoa Até Você Que Está Em Casa E Começa Orar Orar Não Pai Nosso Mas Orar Meu Deus Me dá Tanta coisa Aquilo Aquilo Né E Começa A orar Rápido 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 Tu Vai Ver Que Chega Uma Certa Hora Que A tua Fala Vai Se Enrolar E É O Fala Em Línguas Que Eles Dizem Que É O Espírito Santo Né Aí O Que Acontece O Pastor Falou Assim Só Quem É De Deus Só Quem Tem Espírito Santo Vai Ficar Vai Poder Assistir Essas Reuniões E Eu Gostava Muito Da Procuridade Porque A gente Ficava Por Dentro Do Que Se Passava Na Igreja E E Aí O Obreira Que Traiu O Obreira Que Saiu Obreira Que Roubou O Pastor Que Fez Coisa Errada E A gente Ficava Por Dentro É Tipo Uma Uma Reunião Que O Que É Fazer Durante Semana Quem Que Não Ia E Eu Tinha Permissão De Assistir E Aí Eu Falei Bom Mas Se Não Tem Espírito Santo Aí Eu Vou Ter Que Não Vou Poder Mais Assistir Essa Reunião Que É Uma Reunião Fechada Só Para Evangelistas Obreiros E Auxiliares Né E Nessas reuniões Também Que a gente Vê Muita Coisa Errada Né Que a gente Aprende Quem Tem Um Olho Mais Né Que não É tão Alienado Se a gente Vê Tem Coisa Errada E Aí O pastor Chegou Assim Para Me Darno Tu Tem Espírito Santo E Eu Olha O pastor Se eu Tenho Não Sei Né Tem Que Aí Eu Né Aí Eu Comecei A A Se eu Tenho Não Sei Tem Que Ver Os Frutos Que Eu Dou Né E Quais As Frutos Que Eu Não Dou Se eu Falar Para o Senhor Eu Posso Mentir O Senhor Tem Que Ver Para Seus Olhos Ele Muito Bom Não 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 Quer Se Contra Dizendo As Palavras Para Não Mas Quem Está Fora Vem Mais Quem Está Dentro E Ele Muito Bom Não Sei O Que E Ele Assim Vamos Orar Ver Se Tu Recebe O Espírito Santo E Eu Puta Que Pario Agora Que Eu Me E Aí Uma Hora Eu Vou Ter Que Já Está Demorando Vou Ter Que Engaguejar Fazer Alguma Coisa Aqui E Comecei E Espírito Santo E Characov E Rabassubria E Boi da Cara Preta E Aquelas Putaria Toda E Começar A chorar Pensar Na Na Morte Da Da Cadela Baia E E E Aí Ele É Eu 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 senti Que tu tem Espírito Santo E Eu Olhei Pra ele Assim Então Tá bom Graças a Deus Que eu Tenho Espírito Santo E Continua Assim Não Se eu Não Fosse Inventar Apesar Que Não Mudou Muito A Minha Vida Também E Estou Aí Gente Eu Não Me Arrependo Que Fiz Essas Cois De Religião Aí Pra Mim Já Passou Mas Claro A gente Tem que Falar As Coisas Boas Coisas Engraçadas Que Aconteceu Conheci Muita Gente Também Conheci Vi Aprendi A lidar Com o ser Humano Dentro da Igreja E tem Dois tipos De ser Humano Tem aquele O ruim Tem o bom E eu Aprendi A lidar Com os Dois E Fui Muito Humilhado Também Fui Muito Pisoteado Pelos Outros Mas Eu Estou Aqui Tenho Certeza Que Eu Sendo Laico Deus Está Sagrando Comigo Porque Eu Só Sou Obediente A Ele Como Está Na Própria Bíblia E E Eles Estão Seguindo O pastor Seguindo O homem Cada Vez Mais Empobrecendo Conheço Gente Que Vivia Em Casebre E Dez Anos Se passaram Vinte Anos Se passaram E Estão Lá Ainda Eu Entrei Em 2005 Na Igreja Saí 2012 Hoje É 2018 E Estão Lá Ainda Na Mesma Vida Lovando Glorificando E não Acontecendo Nada Eu Já Né Não Tive Grandes Coisas Também Né Mas Estou Melhor Que Eles Né Estou Tenho Uma Casa Tenho Um Carro Né Tenho Estou Liberto Dessas Coisas Não Tenho Que Dar Dinheiro Para Ninguém Né Quando Estava Lá Não Tinha Tinha Casa Porque Era Própria Né Mas Tinha Não Tinha Carro Não Tinha Emprego Tinha Que Vender É Lá Tinha Quando Era Tempo Da Fogueira Santa Para Para Dar Para Eles Trabalhar Para Eles E Nunca Ganhei Nada Né Muito Pouca Coisa Né E No Dia Que Eu Saí De Lá Duas Semanas Depois Eu Rumei Emprego Né Comprei Um Carro Comprei Já Tô Com No Meu Deixa eu Ver Meu Quinto Carro Né Não É Um Carro É Como Ele diz Lá Importado Porque Se eu Quisesse O time Né Trabalhando Mas Eu Digo Assim Ó Que Adianta A Pessoa É Ter Um Formar Um Império Sendo Que Quando Morrer Não Vai Levar Nem Osso Nem A Carne Nem Sei Pra Onde Que A 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 Toda As Religiões Acreditam Em Vida Pós Morte Né Porque Afinal Deus É Espírito Mas Sei lá O que Acontece Com Nós O Bom Antes Tudo É Que Deus O Criador Deu O Livro Abrido Pra Nós Pra A gente Escolher O Que A A Que Quer Fazer E Eu Escolhi Sei Lá E Segui Somente Ele Somente Deus Somente As Pessoas Não Segui As Pessoas E É Isso Aí Gente Então Vou Ficar Por Aqui Então Até Mais